Tá pensando o que? Eu me trouxe de ser o seu remédio depois da noitada Como é que eu vou saber por quem que você tava? Não vem me beijando não, onde vai com essa dor? Para, para, por favor não para É por isso que eu vou te beijar É tudo culpa desse seu maldito beijo Você é pronta, me beijo e esqueço Você faz do jeito que eu nem lembro dos seus tempos É por isso que eu vou te beijar É tudo culpa desse seu maldito beijo Você é pronta, me beijo e esqueço Você faz do jeito que eu nem lembro dos seus tempos Amor é desse seu maldito beijo Tá pensando o que? Há escrito bobo aqui na minha cara Que tirou o sapato pra entrar em casa Não mas com meu chiclete Pra disfarçar o cheiro da ressaca Eu me trouxe de ser o seu remédio depois da noitada Como é que eu vou saber por quem que você tava? Não vem me beijando não, onde vai com essa dor? Para, para, por favor não para É por isso que eu vou te beijar É tudo culpa desse seu maldito beijo Você é pronta, me beijo e esqueço Você faz do jeito que eu nem lembro dos seus tempos É por isso que eu vou te beijar É tudo culpa desse seu maldito beijo Você é pronta, me beijo e esqueço Você faz do jeito que eu nem lembro dos seus tempos É desse seu maldito beijo